Malu, a nossa princesinha do pagode no Aliadas hoje, pra dividir esse momento, olha, de ascensão, né Malu? Que orgulho ver o crescimento da tua carreira, tu que é conhecida de todos em função do teu grupo, né, do Samba e Amor, que tanto barulho já fez, e agora tá investindo numa carreira solo, viralizando com os seus áudios nas redes sociais, um prazer te ter aqui pra nos inspirar. Obrigada, Ali, bom dia, muito prazer estar contigo de novo, e agora num outro momento, né, mais colorido talvez, mais pop. Pois é, a gente tá vendo, assim, essa tua caminhada, e até o próprio título de princesinha do pagode, de onde é que surgiu isso? Foi um apelido carinhoso dos seguidores, eles que mandam, né, ali na gente? Mas que bom, é a voz do povo! É a voz de Deus, eu sempre falo, é eles que escolhem tudo, eu faço muito da minha carreira acompanhada pelo que a galera vai me dizendo, E eles começaram a falar assim, ai, princesinha do pagode, porque é diferente, né, do que a gente imagina quando se pensa em pagode, muito por ser o universo masculino, né, que é majoritariamente homens nesse ramo do pagode. É muito bacana, até porque a gente tem no Brasil uma ideia do pagode super rotulada por aquele pagode dos anos 90, dos grupos, e a gente vê, em ti, uma imagem bem diferente, renovada, mas também mais clássica, por assim dizer. Como é que tá sendo esse teu novo momento solo? Tá sendo um momento de transição, de descobertas, e de uma busca por autoconhecimento, né, a gente tá sempre tentando se encontrar, então tá sendo um caminho muito legal, muito interessante pra mim, de me reencontrar e descobrir quais são as minhas maiores motivações, onde eu quero chegar, como é que eu quero me apresentar pro mundo, tá sendo muito bonito, tá sendo muito legal. Tu compõe também? Compõe. E como é que é esse teu processo de criação? Processo de criação, pra mim ele é uma busca, um estudo de referência, muito forte, assim, de o que que eu gosto, quais são as pessoas que eu admiro, o que que elas tão fazendo, e junto com essa busca interna, a inspiração, né, o que que mexe com a gente. Acho que o artista tem muito disso, né, a gente só consegue fazer uma obra, um trabalho, quando realmente nos emociona. Não, mas é muito bacana, e eu já conhecia a Malu, já tinha te entrevistado, acho que em 2018 ou 2019, e quando eu comecei a perceber, na verdade a história é a seguinte, eu vendo vários reels e vários vídeos no TikTok, eu disse, ai que música linda, essa tá viralizando, tá viralizando, nossa, eu vejo em tudo, e quando eu olhei o áudio eu disse, Maria Luísa, eu fiquei orgulhosa. Mas a gente já vai mostrar com essa música, se você ainda não conhece, nós vamos finalizar essa entrevista depois com ela. Quem é que, bom, foi o Mumuzinho, como é que foi esse approach, assim, o que que tu sentiu quando tu disse, ah, tá acontecendo? É, foi assim, eu fiz a gravação do meu material audiovisual, que é o meu DVD, que é o Pagode da Malu, que tá no YouTube, gente. Gente, olhem lá. Já baixa, já escuta. E eu lancei a primeira faixa que eu lancei, eu gravei em novembro, gravei em dezembro, lancei em fevereiro a primeira faixa. 2021? Agora, 2022, agora, que foi a música Eu Mereço Ser Feliz. E a música foi interpretada pelo Mumuzinho, ele que lançou ela, então a música dele, né? E deu, assim, dois meses e eu recebi uma mensagem do Mumuzinho. Primeiro ele começou a me seguir, aí eu já estava assim, o Mumuzinho está me seguindo para tudo, e daqui a pouco ele mandou um comentário, ele disse, vou ter show em Porto Alegre, vamos cantar, aí eu quase surtei. Belisca? Eu quase surtei. É, eu fiquei nessa, assim, eu tô sonhando, e ele falando comigo, daqui a pouco ele me ligou, ele me ligou, de vídeo. Mumuzinho te ligou? Mumuzinho me ligou de vídeo, e eu fiquei, não vou atender, eu não atendi. Não atendi, não vou atender. O meu namorado estava em casa comigo e ele falou assim, posso chamar a Lua, atende? Atende? Aí eu, tá. Aí eu liguei para ele, enfim. E a gente conversou, ele foi um querido, e foi o começo de tudo, onde eu pensei assim, não, as coisas estão no caminho certo. Se ele, que é um pagodeiro, que é um ídolo, que é super reconhecido, está me chamando para cantar com ele, é porque alguma coisa tem. E desde então, só tem, esse ano foi só um ano de confirmações mesmo. Sim, até porque ele te deu ali um selo de credibilidade, que claro, certamente te alçou para outras possibilidades. Como é que é o nome do teu namorado? Miguel. Miguel, beijo para você, que te auxiliou nesta carreira. Bom, agora, tu acabou de lançar uma nova faixa, se diz aí? É, uma música, a primeira música inédita. Uma música inédita, eu sou o pagode da Malu. E aí, como é que, o que que tu espera dessa tua música agora? Então, foi uma música que, ela se chama Eu, Você e a Paz. É uma música que eu achei muito bonita desde o começo. E o maior motivo, aí confesso aqui entre nós, porque não saia daqui, tá gente? Um milhão de pessoas aqui que não assistiram, não saia daqui. Mas o que mais me tocou nessa música foi que eu recebi a guia dela gravada pelo Tiaguinho. Porque é uma música do Tiaguinho, com a Thaís Nascimento. E foi, para mim, foi o bastante. Eu pensei assim, ah não, a música é bonita, ela é muito legal, ela tem um conteúdo que eu gosto, que fala de amor, que fala sobre tu encontrar a pessoa certa, como isso traz uma paz. Mas a caneta do Tiaguinho, para mim, foi assim, tá. Ok, essa música eu quero, eu quero lançar a primeira música já com um nome forte. Certamente vai ser mais um sucesso, é ainda, apesar de tu já estar há 10 anos, é o início da carreira e eu juro que eu fico orgulhosa, a gente fica torcendo por ti, Malu, vai dar muito certo. Eu vou aprender a dançar pagode, já prometi, só para dançar as tuas músicas. E antes de encerrar, todas as outras músicas vocês vão ter que ir lá procurar para fazer bombar, para compartilhar, para fazer essa agulha crescer. Mas nós vamos aqui ouvir uma palinha da que viralizou, que tenho certeza que foi aí o áudio de alguma, de muitas pessoas que estão nos acompanhando. Traz aí o Cabaquinho, produção. Vamos acabar então esse Aliadas com essa mensagem linda, de esperança, de alto astral, com a voz e com o talento dessa guria maravilhosa, que é a nossa princesinha do pagode. Malu, toca aí. Obrigada, Ali. Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal que agindo assim, será vital para o seu coração. É que em cada experiência, se aprende uma lição, eu já sofri por amor assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar, se em sua vida pode encontrar, que te ame com toda força e a dor, e assim sucumbirá a dor. Tem que lutar, não se abater, só se entregar, pra quem te merecer. Não estou dando, nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz, o meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. Maravilhosa! Eu fico arrepiada! Essa tua voz é demais. Olha aqui, ó. Todo sucesso do mundo pra ela, né, gente? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E a gente vai ficando por aqui. Mais um Aliadas com a Liclem. Um bom final de semana e até a semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto